O AutoPosto Castelão é muito mais que um posto. Além de um combustível de qualidade, temos serviços que completam a sua vida. Uma loja de conveniência que tem tudo o que você precisa com um preço bem baixinho. Uma troca de óleo rápida e segura. E ainda, o novo Diesel S50. AutoPosto Castelão. Saída para três ranchos.